Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só. O Ítalo contou que hoje iria ser o último dia das suas crias nas equipes. E olha só o que aconteceu. Quando o Ítalo contou pra todo mundo, eles ficaram sem entender e sem acreditar. Mas o Ter disse que o time vermelho iria ganhar, meu povo. Imagine aí, hein? O que será que nessa colônia vai ganhar? Estamos na final e a Isabel foi eliminada, meu povo. Quem será que vai ganhar essa colônia? Deixe aí sua opinião nos comentários, hein? É isso, já se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal. Fique ligadinho, viu? Que eu vou postar tudo pra vocês dessa final da colônia. Comenta bastante aí, hein? Imagina aí pra Camirinha que não vai estar mais participando da colônia praticamente. Vendo o Neto lá. Será que o Neto vai ganhar? Comenta bastante essa opinião também, hein? Pra quem vai ser o time. E é isso. Confira o vídeo até o final e deixe sua opinião aí nos comentários. Primeiramente... Onde é ela? Onde é ela? Alguns dormindo, outros aqui. Do time ver, tá? Onde é ela? Tá carregadinha. Essa tá ali ela é intrusa, não é? Mais não. O time vermelho tá a Daninha. Simons. Ali, aqui. E Cleiton tá aí, se apossando. Tô esperando ele acordar. Neto, só o Neto tá dormindo, né, Neto? Neto tá dormindo. Tá dormindo? Vou tá dormindo? Então... Só dó. Só falta ouvir, André. Vou já organizar isso aqui, tá meio bagunçado, tá, gente? Tá o povo que tá... Já foi, meu amor. Só quem tá aqui é você ainda, intrusona e Cleiton. É, mulher, mas tá do intruso, não. Você falou que ele podia ficar. Você passou por mais de fora de tudo. Ah, ainda bem que eu passei por mais de também, né? Ah, acho que eu vou fazer sabe o quê? Vou fazer várias amigas. Quando ele foi eliminado, deve ter... Pedir pra chamar Neto, que tá dormindo, e Bia, que tá na Berlinda com o Isabel, vou fazer duas coisas. Vou anunciar quem vai sair e anunciar também que as crias não vão mais participar. A última prova deles é hoje, que é a prova da cozinha, que é o nosso último look planejado, tá? Todo mundo tem esse look que tá aqui e alguns que já saíram também. Cadê a Bia? Tá chegando ali, ó. A Bia também tá chegando. E aí vocês vão poder torcer, mas não vão poder intervir em mais nada, tá? Só quando eles saírem do quarto, porque agora vão ficar num confinamento, todo mundo em um quarto só. As crias vão ficar em um outro quarto, junto com, né, Cleito, que eu liberei, a madrinha quando vem de vez em quando, e alguma possível pessoa que esteja se aproximando daqui ou que já tenha ido, mas tinha algum vínculo maior comigo lá fora, tá? Acabando o jogo, tem esse quarto pra essas pessoas aí. Todos estão aqui na minha frente, tá? Pra eu finalizar o que temos a... A programação de hoje. Dá um oi aqui. Oi! Nem todos estão confinados, tá? As crias não participam do prêmio 100 mil. Gente, as crias não participam do prêmio 100 mil. E vai funcionar o seguinte, da seguinte forma. Tô nervosa. Hoje teremos a seguinte dinâmica. Fechar a boca, madrinha. Teremos a seguinte dinâmica. Os estudantes saem de cena hoje, depois da prova da cozinha, depois da disputa de look. Teremos disputa aí, igual tivemos também de enquete, que eu vou já explicar pra vocês. E vai ser assim. Quem vencer como o melhor prato e os melhores looks, teremos a mesma dinâmica de ontem. Quem tem mais ponto, tira alguém direto, tá? É a última participação dos estudantes e é a última dinâmica que tira alguém direto. Ok? Depois eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar a berlinda, tá? Que a berlinda só vai funcionar a partir de amanhã. Então, não teremos berlinda hoje. Deu uma equivocada aqui. Hoje teremos a dinâmica de o time que vencer, tirar alguém direto. Hoje não temos berlinda. Berlinda só amanhã, tá? Amanhã berlinda e prova de imunidade pra alguém já chegar na final. Pessoa que foi imune amanhã, ela já tá na final. Ok? Então bora pro dia de hoje. Agora saímos da mesa e todo mundo vai se juntar no quarto de baixo, tá? As crias vão ficar lá só até a prova acontecer. Depois não tem mais contato com eles que vão ficar no quarto de lá. Vocês que chegaram por hoje, tipo o Cleide, o Cleide tá em qual quarto? Lá de cima? Lá de cima. Já fica lá em cima. A madrinha vai lá pro quarto de cima. Quem tá aqui? Quem tá lá em cima do vermelho desce. E quem tá lá em cima do vermelho desce, tá? Bora fazer isso agora? Ok. Bora, bora, bora. Ah, pera, 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 pera. Deixa eu ir pra ali porque aqui tava estourando. Vamos eliminar logo alguém, né, gente? Cadê meu telefone? Cadê meu celular? A pessoa já vai deixar a gente agora. Pega lá meu outro celular. Vamos mostrar. Foi pegar? Pra me mostrar aqui pra vocês aí que tem a eliminação agora. Cadê Bia? Cadê Isabel? Fica aqui as duas. Vem cá as duas. Ô, meu Deus! O público votou muito, tá, gente? Quem fica, fica com mais de um milhão e trezentos mil votos. Tá? As duas aqui chegaram muito longe. Parabéns às duas. Falam pra elas, gente. As duas tiveram mais de um milhão de votos. Tá? Agora só fazer uma parcial aqui. Quem acha que Bia sai e levanta a mão? Que Bia sai. Quem acha que Isabel sai? Eu não queria. Também não queria mais. Eu acho que ela vai. Eu acho que Isabel. 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 Desculpa, mas você fica... Você vai... Arrasa, mas você... Sim. Foi embora, você teve que ser pra última até o final, tá? Vai ter que puxar mutirãozinho, mutirão. Você é foda. Você é dica. Você foi embora. Você chegou até aqui. Inemigos pra quê? Não. Porque você... Bora lá. Quem vai embora, vai embora com 43% dos votos. Quem fica, fica com 57% dos votos. Isabel, você tá onde virado, né? Até pelo amor de Deus, Té. Quem fica, fica com 1 milhão e 341 votos. Quem vai embora, vai embora com 1 milhão e 1 mil votos. A diferença de 340 mil votos. Té, quer sair? Não, porque é verdade. Vai pra dentro, Té. Vai pra dentro, Té. Oi, tá no meu cara, você tá parando? Depois tu me diz, Té. Tu me diz, né? Que menino terrível. É, o terror deles. É, o terror deles. Quem fica mais perto dos 100 mil, quem fica mais perto desse prêmio que pode mudar a vida de vocês, é você. Quem fica, quem fica na colônia hoje com mais de 1 milhão e 300 mil votos, é você, Bia. Parabéns, meu amor. Mas eu tenho a visão de jogo, então, um do nosso... Você simplesmente foi icônica. Foi pro quinto paradão, foi pro sexto, mas você saiu no sexto. Mas você foi pra cinco, trouxe cinco pessoas, você é um icônico, você é fodona. Tentou. Viva o homem. Tô só, Ju. Tô só. Quero agradecer muito pela oportunidade, desde que a senhora entrou na minha vida. Ô, meu Deus. Conseguimos, então, assim, subir o nível. Tô muito feliz por ter chegado até aqui. Queria muito ter levado, mas eu sei que, através desse momento, eu vou conseguir muitas oportunidades lá fora. E é vermelho até o final. O verde e o verde. Ah, é. Ó, pra elas. Bora, bora lá, se arrumar, porque temos prova de look, temos vídeo, temos tudo daqui a pouco. Dois de nós, dois do grupo vermelho, vai pra final. E um do verde vai, mas não será campeão. Por quê? Eu profetizei sobre a vida de Deus. Amém. Eu profetizei. Amém. O que está ligado com a terra, está ligado no céu. Amém. Amém. Eu já falei o que tinha pra falar, agora é esperar amanhã, tá? Eu chegar aqui com mimos, eu chegar aqui com o ranking. Porque além de tu, adquirir tua cota de R$799,00 com R$4,00, R$2,00, dia 23 de nove, amanhã ainda tem gente mimada. É isso mesmo. Comprou uma cota, tem gente que leva R$10.000,00, comprou uma, leva R$5.000,00, R$7.000,00, amanhã volta o mimo, viu? Agora eu vou guardar os iPhones que é de vocês, tá? Tá na bolsinha. E bora pra prova de hoje, que tem mais... Hoje tem eliminação direta, né? Hoje não tem alisadinho não, amor. O time que ganhar tem que tirar uma pessoa. Quem será o time que ganha? Quem será que o time vai tirar? Vou guardar tudo aqui bem bonitinho. Amanhã eu venho abrindo tudo de novo pra vocês, porque... Vocês tem que ver que é real, que eu não boto a bolsa aqui, não odie a bolsa some, não. Que é emprestado, não. Isso aqui é de vocês. O que é de vocês, é de vocês, tá? Aqui, só sai pra casa de vocês. Agora bora que temos uma prova. Temos que provar um macarrão, degustar um macarrão. Qual é o macarrão? Quem será? Agora vou tomar o telefone. Ela não ia ter acesso a nada aqui em casa e nem falar a parcial da enquete. Então, simbora. Dá a entrega? Não. Não tá lá dentro, ó. Não me deixe perder. Só vai dar a lixo. É porque tu sabe que se o time de lá ganhar, tu já sabe quem tá na mira, né? Tô numa sede de vingança, que se o time de lá ganhar, a gente já sabe quem tira, né? Mas ele não vai embora também não, amor. Ele vai ficar que nem coitinho. Não é não? Mas é só não perder. Não, não é só não perder. É só não perder que ele não vai embora. Tudo ganha de time de fevereiro. Não, não é para. A gente vai ganhar que ele não vai embora, né? Vai ficar, calma. Tá falando pelo time de fevereiro, Marcelo. O povo não vai deixar ele embora. Cadê o teu telefone? Já é de trefeitor. Pega o da câmera, que ela botou no quarto aí. Tá no quarto. Agora vamos pegar os outros telefones. que a comida já tá botada, que a Reiki não sabe mais se é hora de almoço e janta. Não sabemos mais. Você apostou? Entrou nos quartos. Foi já, já. Bora, meu amor. Tá carregando a onda isso? Ô, gente. Dormindo? É prova, minha linda. Essa energia. Daqui a pouco eu entrego o teu. quando eu for subir pro teu quarto. É. Bora? Não era falar com o Boff não, amor. Não é hora, não. O teu. Como joga. Tá com cara que brigou com o boy, porque ele foi ontem pra festa, não foi? Já se resolveram com os boys de você? Eu tô me deixando quieto. É o quê? Eu não. Queria uma festa aí hoje. Só as confinadas. Cadê essa festa? Mas a festa é hoje? Hoje não, mas amanhã temos. É? Será que eu vou dar? Não. Eu vou me vestir e colocar o lookinho de hoje, tá? E já volto pra prova do engaja. Ah! Fala nessa... Não. Fala nessa prova do engaja, porque a gente tem, né? A força dos carregadinhos. A porfa dizendo agora que eu tenho uma agência de... De negócio que bota curtida, bota comentário, que bota tudo. Ô, gente, faz comigo não. Que babado. Antes da colônia... Óbvio, antes da colônia, vocês não viam tantos comentários assim. Mas existem dois times de pessoas que vocês amam muito. Vocês que eu digo pros que me amam, né? Porque quem tá anunciando, noticiando isso aí, não chegou aqui ainda. Mas a gente já tinha milhões de likes antes da colônia, tá? Não tem agência, não. O que foi? Olha a hora que agordou, ó. Tá sabendo a novidade? Tá usando que eu tenho uma agência de likes e comentários. O povo não aceita, né, bichão? Aceita. Manda aí, ó. Tem que ir pra cá aqui onde ficou meu dente. Passar um cheirinho. Aceita aí o sucesso do barulho, pô. Agordou. Deixa eu entrar aqui e guardar o celular. Ó a minha pitiquinha. Ó a coisa mais bonitinha. Só vive de bico, gente. Só vive estressada. Ave Maria. Tirando a make? É. De quem? Tô com o cilme da senhora. De caminha, né? Porque eu tirando de caminha que eu tomo arrecavou. É porque certas pessoas querem tomar o lugar de nós duas, Laura. Quem quer tomar o lugar de vocês duas? Uma galê gazeira que tá aí. Quem é? Quem é? Sabe quem é que tu tá falando? Quem? Mas pai. Mas pai. Mas pai. Mas tu consegue usar a atitude. Eu também, com muita. É fofinho. Vou dar carregadinhos. Vou dar carregadinhos. Tô aqui com o meu pai. Eu tô aqui com o meu pai. Vou assistir agora. Assistir agora. Tô de boinha. Tô de boinha. Pedi meu todinho. Bebê, tô meu todinho. Cadê o todinho dela, tá aí? É dois. É dois. Eu pedi meu dedinho. Vai com isso, Renatinha. Pedi meu todinho. Tu gosta de Renatinha também? Vai acabar a colônia. Aí pai vai levar você no shopping. Vamos num parque. Vem cá. Tá acabando aqui. Tá bom? Aí pai vai ter uns dias com você. Bem legal. Tá bom? Pai te ama, viu? Eu também. Muito ou pouco? Muito. Mas muito quanto? Tamanho. Que tamanho? Tamanho do coração. Estamos aqui conversando depois de muito choro. Ainda é boa ideia das provas, hein? Não sei não. Estamos aqui. Estão se questionando por que começaram tão bem. Foram de maior pior. Não, eu nem comecei bem, né? Eu pensava que eu era ruim assim, né? Rui na aula já, né? Quando eu estudava mais. Mas não tanto. Esse ano. Eu fui tombada. Eu fui tombada. Mas tá tudo certo. Tudo em paz. O que acontece é que... Assim, de estudo a gente já sabe que eles não tão tristes porque tão deixando a escola, não. Tão tristes que não vai ter a mãe, né? Ou mulher fala assim. Paparicando 100%. Agora vamos voar um pouquinho. Vão tá aqui junto com a gente no nosso balé. Nosso balé vai voltar. Tô morrendo em saudade do balé HS, meu Deus. Soltar as passadinhas. Soltar as passadinhas na gaiola. Vão tá vindo aqui nas festas. Vão acabar com tudo bebendo. Só que não tem como eu... Vão ir nas festas, ficar uma semana, duas semanas, três semanas. É, eu vou comer na saudade. Quase semanas. A vantagem e uma das únicas diferenças é que... Eles não vão ter tantas regras. Mas não vão ter tantas regalias também. Por exemplo. Agora cada um... Porque assim, vai ter o cantinho deles. Só não vai ser lá em casa. Porque eu vou organizar pra quando eles quiserem vir pra cá. Ter o cantinho deles. Ou seja, vão estar com o telefone na hora que quiser. Do jeito que quiser. Fazer o que quiser. Só que aí se eu ver que tá passando dos limites, eu vou puxando a cordinha azureira. É pra falar comigo, viu? É porque eu sou péssimo do azul. E é isso. Só não vão ser mais paparicados. E eu querendo que eles tenham a pureza que eles não têm. Né? Que eu entendi. E eles passam pra mim uma imagem que eles... Não, mas eu não tô nem aí pra namoro. Eu quero estruturar a minha vida. Eu quero... Eu não tô nem pra viçar. Eu não tô nem pra beber. Eu quero... Ai, primeira oportunidade. Igual o de Andinho. Menina, teve um mês que eu mandei uma pensão maravilhosa pra Andinho. Eu também. Não, a vocês já vem... Alain, eu não sei o que que acontece com a cabeça de Alain. Eu tenho fé em Alain ainda. Vocês vão ver... Eu tenho fé, eu tenho fé. Vocês vão ver um grande homem. Por mais que não... Um belo homem já, né? Não, um belo não. Um grande homem. Vamos lá pro grande homem. Esse aí... Chegou junto com o Andinho. Andinho, o que que acontece com o Andinho? O Andinho é mais... Cabeça do que Alain. Alain se deixa muito levar na onda de quem ele conheceu. Hoje ele vai. Inclusive, de Andinho, a gente vai ter ido pra Fortaleza. É bom que eu vou ver vocês em Fortaleza esses dias, viu? Eu vou entregar a casa de Andinho em Fortaleza esses dias. Vocês não tem noção. Ó, tudo ele leva na brincadeira. Eles vão fazer... Ó, o que eles vão fazer? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o traço de cria. Olha o meu irmão. Não, é você... Ó, dá pra fazer assim a treine, ó. É... Perdendo o traço de cria. Vocês indo pra escola com a bolsinha. Aí vocês depravada. Se jogando no chão. Com os cabelos assanhados. Brigando. Nada leva a sério. Vocês estão vendo, né? Nada leva a sério, nada. Eu acabei de dar um sermão bem grande. Dizendo que vou dar uma nova oportunidade em outro momento. Porque isso com as crianças. Que as crianças estão mais centradas na vida. Não dá. Mas que eu vou ver um cantinho pra eles aqui. Pra eles ficarem e virem. Mesmo assim, eles... Eu sou uma chacota. Eu sou uma panha. Não, mas eu vou almoçar na sua casa, viu? Você vai fazer uma comida? Eu vou dar almoçar. Tá bom. Já comecei demais com vocês. Acho que foi, né? Um percozinho de tempo. Mas tudo bem. Vamos pra prova. Que tem prova pra tirar a gente daqui. Na colônia. Né? Tô aqui dando minha boa cagada. Vou tomar um banho um, dois. Lembrando que a prova hoje é do Engaja, tá? Eu vou publicar uma foto com cada cria. Em seguida com os looks de cada grupo. Tá? E aí a foto... A publicação que chegar em um M primeiro. Já levou aí 250 pontos. E tem a nos comentários também. Chegou em um M primeiro. 250 pontos. Tá? Já são 500 pontos aí. Aí vai ter a enquete do melhor look. A enquete do melhor prato. Que aí totaliza mil pontos. E a bochuda, sem saber quem é que tá cozinhando. Vai votar no prato mais gostoso. E esse prato vale 500 pontos. Tá? Pelo sabor que a bochuda sentir. E aí eu vou tomar banho, me arrumar. E chego já aqui no um, dois, viu? E boa noite, minha família. Passando aqui primeiramente pra agradecer ontem. A ajuda de vocês, rapaziada. Pela vitória do time verde. Tá bom, tropa? Sendo que como vocês sabem aí. Hoje já vai ser outra prova. Tá bom, rapaziada? Que vocês sabem que é a prova da comida. E hoje vai ter outra prova daquela lá de engajamento. Tá bom? De quem mais compartilhar. De quem mais curtir. E comentar no vídeo. Tá bom, rapaziada? Na prova do look. Então hoje eu vou precisar muito da ajuda de vocês de novo, rapaziada. Sendo que pega a visão do que eu vou falar pra vocês aí. Tá bom? Família, pega a visão. Hoje vai rolar outra prova. Que quem ganhar vai tirar uma pessoa direta. E o árvore de lá sou eu. Então não deixe isso acontecer. Hoje vai ser, ó. Prova de engajamento de novo. Tá bom, rapaziada? Então eu conto com vocês muito pra ajudar a compartilhar. É prova de quem mais compartilhar. Curtir e comentar. Tá bom, tropa? Então eu quero ver o time verde todo comentando de novo. Quando ele soltar a foto. Tá bom, rapaziada? Comenta muito, curta muito, compartilha pra geral. E não deixa o time deles ganhar. Quem vai ganhar é o verde. Nossa tropa. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Vou contar com vocês muito pra essa ajuda de hoje. Tá bom, meus amores? Então, ó. Conto muito com vocês. Me ajudem. Beijão. Amo vocês. Tudo bem, né, família? Quem vai participar da prova vai ser Camila. E a carregadinha aqui representa todos vocês. Tá bom? Ela tá aqui hoje pra representar nessa prova aí da comida. Tá bom, tropa? Então, ó. Conto muito com vocês aí. Eu quero ver geral. Votando no time verde. Compartilha muito pra todo mundo. Comenta, curte. Faz tudo que a gente vai ganhar essa prova. E a gente vai ganhar aqui. Tá bom? Quero ver a tropa do time verde toda. Conto muito com vocês. Eu amo muito vocês, rapaziada. Agora só dependo de vocês pra me ajudar. E ajudar o time verde nessa prova. Tá bom? Então é isso. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal.